Tudo teria começado por conta de uma desavença antiga, um conflito familiar pela posse de uma chácara que terminou com a morte de um homem de 54 anos. A vítima é o Wilson José Rezende. De acordo com o delegado que investiga o caso, ele foi morto pelo próprio irmão e pelo sobrinho, com golpes de faca e facão. O crime aconteceu nesta casa, que fica numa chácara em Anápolis. O sobrinho chegou e pediu pinga a um dos tios, insistentemente batia e inclusive tentou invadir a casa desse tio. A vítima chegou no local e falou para o sobrinho que não existia ali aguardente para ele, falou, não tem pinga para você aqui, vai embora. O sobrinho saiu inconformado com a forma como foi tratado pelo tio e se queixou para o outro irmão que estava chegando, que é um dos autores também. Quando ele soube dessa situação, imediatamente ele falou, eu só precisava disso aqui. Ele queria um motivo para brigar mais uma vez. Eles foram discutir com a vítima e ali começaram a praticar o crime. Após essa breve discussão, eles avançaram contra a vítima e desferiram diversos golpes. O crime foi na região de Interlândia, perto da BR-153, na saída para Jaraguá. A investigação descobriu que a desavença entre irmãos e sobrinho de 33 anos começou em 2010, época do início do inventário da chácara. O crime foi na frente de parentes. A mãe dos irmãos, uma idosa de 76 anos, presenciou todo o fato, a briga inteira entre eles. O sobrinho ficou ferido durante essa confusão e foi levado para o Hospital de Urgência de Anápolis. Na unidade, ele acabou confessando o crime e recebeu voz de prisão. Assim que ele chegou ferido no hospital, a polícia militar foi notificada desse fato, conseguiu fazer a detenção dele ali no hospital mesmo. E aí fez uma breve entrevista. Ele alega que agiu em legítima defesa, mas o que a gente percebe é que pela multiplicidade de golpes, houve, no mínimo, um excesso nessa defesa. Então, o que a gente percebe é que a vítima tinha muitos sinais de defesa, lesões nos braços. Então, é difícil que ele tenha sido ali o pivô dessa agressão ou algo dessa natureza. O grupo de investigação de homicídios da Polícia Civil já tem a identificação do foragido e faz buscas na região de Chácaras, na BR-153, na tentativa de localizá-lo. Considerando que nós temos um indiciado preso, nós temos um prazo legal de 10 dias para a conclusão desse inquérito policial. Nesse período, nós estamos desenvolvendo diligências à procura do indivíduo que está foragido. Existem lá algumas informações, a gente ainda tem que manter isso sob sigilo, porque um processo desse é complicado para localizar o autor. Mas há a possibilidade, inclusive, que ele se apresente, uma vez que já foi identificado, sabe-se que é familiar, então talvez ele procure um advogado e venha se apresentar aqui na unidade policial.